O que é que você gosta? A palavra é... Peraí, ele solta o rio pra ele aqui. Joga, joga, joga. Galera, dia 12, hein? Dia 12 aqui no nosso irmão. O Chima Russo e o Nati Russo. Pela primeira vez, a duas bandas juntas aqui. Dia 15, olha aí, ó. Dia 15 do mês que vem aqui, eu vou te rolar. Beleza? Na minha foto eu subo de novo pra jogar mais trevas pra vocês. Beleza? Fala a música até daqui a pouco, né? E agora, com vocês... A banda... Las Alves! Um deles é sooFF. Quem é agora, ela está nosotras. Veja, gente. E aí? Fala � Phillipa... Brim, roba willão fazer práticas. Fala, vocês quegras? Marcos da Amazônia? A Volunteупação da Camarguera. Vamos lá. 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 Vamos lá.